Olá pessoal, beleza? Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, neste vídeo eu quero ensinar a vocês a como gravar uma chamada comercial, aquelas dos carros de sons na rua, né? Você que tem seu carro de som de produtos de limpeza e quer gravar o seu comercial, você vem, você aprende através do programa Audacity, em qual eu vou fazer uma demonstração de como ficaria os seus produtos. Eu peço só que você, vocês que estão vendo este vídeo, nos ajude a compartilhar, a se inscrever, assistir o vídeo até o fim, caso você tenha interesse. E se não tiver interesse, também assista até o fim. Tá ok, pessoal? É muito importante a sua ajuda. E vamos que vamos, vamos para o que interessa, que é a gravação, para não demorar muito no vídeo e não cansar você. Eu venho aqui, ó, dou um clique e faço a gravação, ó. Está passando em sua rua o carros do produtos de limpeza. Isso mesmo, senhoras e senhores, venham comprar mais barato, água sanitária, pano de chão, vassouras, etc. Tudo que você precisa está aqui. E aí, aí eu vou gravar. Parei, certo? Eu dou aqui uns cortes logo. É... Para não sair a... Aí eu venho aqui, ó. Eu uso essa... Para cortar, eu uso essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta de seleção F1. Aí eu venho, clico nela aqui, ó. E... Venho aqui e dou um corte. Arrasto. Isso. Aí ficou assim, ó. Está passando em sua rua o carros do produtos de limpeza. Isso mesmo, senhoras e senhores, venham comprar mais barato. Água sanitária, pano de chão, vassouras, etc. Tudo que você precisa está aqui. Espera aí. Eu vou cortar aqui. Eu vou... Eu vou cortar esse etc. Ó. Etc. Ó. Cortei. Tudo que você precisa está aqui. Eu vou cortar aqui. Tudo que você precisa está aqui. Ó. Vou cortar aqui, ó. Não precisa ser etc. Não precisa ser etc. E volto. Agora eu quero dar vida a esse som. Eu venho aqui. Dou um ctrl A. Vou em efeitos. É... Dou um agudo. Dou um aplicar. É... Dou um aplicar. Espera aí. É agudo não. Vou aqui, ó. Compressor. É... É... Compressor. Dou um ok. Olha como é que ficou, ó. Está passando em sua rua o Carlos do produto. Agora eu quero uma música de fundo. Eu venho em arquivo. Importar áudio. Vou colocar essa aqui, ó. Direto da minha pasta. Vou colocar essa aqui, ó. É... Vou colocar essa aqui. Ó. É... Vou colocar essa aqui. Ó. Só pra você ter uma ideia, ó. Ó. Está passando em sua rua o Carlos do produto. Está passando em sua rua o Carlos do... Paro. Vem aqui, ó. No... No... Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Diminuo. Diminuo. Não, nem tanto, né. Aí... Vamos ver como é que fica. Está passando em sua rua o Carlos do produto de limpeza. Isso mesmo, senhoras e senhores, venham... Vou deixar mais alto um pouquinho. Aí... Vamos ver. Aí, cadê? Está passando em sua rua o Carlos do produto de limpeza. Isso mesmo, senhoras e senhores, venham comprar mais barato. Águas... Aqui eu vou... Aqui, eu volto aqui. Dou um corte. É... Volto. Ó, ficou assim, ó. Está passando em sua rua o Carlos do produto de limpeza. Isso mesmo, senhoras e senhores, venham comprar mais barato. Águas sanitárias, pano de chão, vassouras, tudo o que você precisa está aqui. É... Volto. Eu quero... Opa... Aqui, ó. Dou um clique. Ó. Dou um clique. Tá bom. Tá bom. E tá bom. Ó. Está passando em sua rua. Aí, eu venho aqui, ó. E dou um... Ctrl A. E venho em faixas. Mixagem. Mixar e processar. Processou. Ficou só uma faixa. E agora, eu quero transformar isso no MP3. E agora, como é que eu faço? É só exportar. Ou... É só... É só exportar. Ó. Exportar como MP3. Vem aqui. Né? Vem aqui. Dou o título. Para não perder onde é que está na minha pasta. E vou aqui, ó. É... Dar um título. Carro de som. Ó. Carro... De... Som. Salvo. Mas onde é que está na minha pasta? Peraí. Tenha calma. Dou um OK. Tá salvando. Salvou. Aqui, eu dou um... Minimizo. Aqui, ó. E venho na minha pasta. Venho na minha pasta. Você vai na sua pasta. É... Vou em... Minha pasta. Que é... Audacity. Carro de som. É. Ali, carro de som. Vai abrir. É só você ter paciência. É isso mesmo. É só ir... Clicar o dedo e dar um joinha. Que você já ajuda bastante este canal. Ok? É isso aí, pessoal. Você está... Aqui, ó. Esqueci de dar o clique. Vai abrir. Demora. Mas abre. Já está feito aqui, ó. Já está na minha pasta. Está aqui abrindo as minhas músicas. E está feito o serviço aqui, ó. Serviço feito. Maravilha. Um carro de produto de limpeza está passando em sua rua. Venha, senhoras e senhores, comprar o melhor produto de limpeza. Isso mesmo. Vassoura. Vassoura. Água sanitária. Isso. Sabão em pó. Detergente. Tudo o que você precisa para o seu lar. Pronto. É isso aí. Essa é a forma mais simples de usar este programa Aldaciri para você fazer as suas chamadas. Valeu, pessoal. Ajuda aí. Fui. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou ensinar como você, como está em segundos, como você fazer essas mesmas chamadas para carro de som para ele passar o dia todo. Isso mesmo. É simples e objetivo. Aqui é na simplicidade. Ajuda o canal Variedade. Até a próxima. Fui.